Gente, começando mais um vídeo de Crysts, apresentado por mim ali, sejam muito bem vindo Eu peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Bom Vamo lá Vamo lá por aqui Você disse que vocês estavam vindo Nós nunca pensamos que vocês conseguem sair Você encontrou algum de meus caras lá? É 200 metros dentro dessa coisa Tudo está morto Tudo é humano, isso é O que você encontrou lá? O que são essas coisas? Eu gostei de saber Onde está o seu C.O.? Sgt. Keegan, ele está dentro Idaho Command, esse é Sgt. Keegan Nós estamos subterrâneos Eu preciso um evacuo aqui É um caos aqui, Sgt. Tão tantos hostiles para riscá-lo Nós temos causas esperanças esperando para extratar Faça o caminho para o centro da Valle Entendido, Major Eu gostei de ver vocês Parece que estamos em nosso próprio Nós poderíamos usar algum tipo de armazenagem Quando o ice hit Eu tenho pedido para levar esses homens Para o centro da Valle Para o centro da Valle Eles estão levando todos Com certeza, nós temos mais hostiles Inbound Forma as posições Nós temos contato Jesus O que é isso? Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?